Bom dia, bom dia meu amigo, como está você? Hoje é quarta-feira, 15 de março de 2017 e a gente vai dar continuidade aqui ao projeto do livro essa transcrição da parte mais bruta do livro manual de viagem astral hoje com um tópico um pouquinho mais simples mas não menos importante o menor também, que é a melhor posição qual é a melhor posição, por que a melhor posição enfim, para a experiência extracorpórea os pesquisadores e todas as pessoas que praticam a experiência extracorpórea vou mostrar a vocês que mesmo aquelas que não tem conhecimento sobre esse assunto vai perceber que quando você adormece ou tenta dormir de barriga para cima você, ou de decúbito dorsal, ou na posição supina outros nomes você tem mais dificuldade para dormir e em muitos casos as pessoas relatam que possuem pesadelos elas tem pesadelos nessa posição pois bem quando você, conforme eu mostrei no capítulo sobre chakras no capítulo sobre radares que nós temos quando você deita e começa a diminuir a sua atividade física de barriga para cima como consequência você começa a aumentar a capacidade de percepção do ambiente porque os chakras, os centros de força são muitas vezes, muitos deles, principalmente os principais voltados para a frente e faz com que naturalmente você comece a fazer leitura de ambiente como muita gente na questão cultural, na questão da vida que nós possuímos aqui de medo de filme, medo de terror, como no instinto que nós somos medrosos por instinto nós passamos então a ter, quando você começa a fazer a leitura de ambiente você capta aquilo e interpreta como coisas pesadas deitar de barriga para cima, você consegue ter o que a gente chama de estado de pinagogia pinagogia com uma facilidade, mesmo não estando totalmente nos pontos X quer dizer, totalmente relaxado você já começa com o corpo um pouquinho só relaxado a sentir quando você começa a entrar no estado de pinagogia, então é que lascou como você não está preparado, não tem conhecimento para aquilo tudo que você enxerga para você vira um terror então, como é mais difícil perder a consciência de barriga para cima as pessoas tendem a procurar uma posição mais cômoda o que consegue apagar, digamos assim, a sua consciência porque isso é uma cultura que nós temos que perder adicionar uma nova, processar uma nova quem começa a trabalhar as experiências tracopóreas e quem adormece é o corpo, certo? e não a gente, a consciência, a gente consegue manter ela ali a consciência que somos nós enquanto o corpo está entrando em processo de adormecimento é aí que entra as pessoas com medo que acabam os mais medrosos aí, dos mais conservadores dormindo de barriga para baixo diminuindo consideravelmente a leitura de ambiente porque até o processo instintivo por exemplo, a posição de lado também é tranquila vou explicar isso mas porém a posição fetal do tipo se recolher ela traz como natural repercussão um aviso do cérebro ao corpo todo o processo subconsciente de que você quer se sentir protegido que você procura uma proteção um certo bloqueio do que está acontecendo ao redor isso naturalmente leva você também à diminuição da percepção lógico partindo desse princípio da ativação dos chakras a leitura de ambiente dos radares de toda a percepção extrasensorial o melhor caminho é você fazer todas as práticas energéticas que nós vamos começar a discutir a partir de hoje da melhor posição em diante as técnicas projetivas deitado nessa posição então isso não quer dizer que posteriormente você não possa virar de lado que às vezes até é importante estar de lado por causa de alguns tipos de passes e ajudas energéticas que os mentores dão na gente dão para a gente no momento que a gente também está fazendo as práticas como passes na base da coluna que a gente consegue acessar mais fácil quando você está de lado a posição é mais tranquila para isso mas você vai fazer todas as práticas todas elas você pode até fazer sentado também ou num divã ou numa poltrona reclinável mas o ideal é que você faça deitado de barriga para cima mantendo ou manter em algumas partes as técnicas que nós vamos utilizar as novas técnicas principalmente a técnica completa 5 que ela vai ser lançada com este livro e com esse curso você deve fazer de olho aberto no início porque nós viemos no caminho de estudo disso a gente percebeu que quando você fecha os olhos você também está avisando ao corpo que quer adormecer então quando você faz de olho aberto você também apesar de você estar tendo um impacto visual inicial que é bom você não está perdendo o centro da consciência também que é importante e posteriormente a gente vai poder fechar os olhos que já é no meio da técnica para lá para que você consiga sentir até a diferença entre uma coisa e outra e uma das técnicas inclusive para insônia é você não forçar o sono quando você é muito insônia você fica de olho aberto e não força deixa tranquilo manter o interior o mais calmo possível e se tiver que ficar acordado que fique mas sem agonia interna ainda que você tenha que trabalhar no outro dia é muito melhor ir trabalhar com sono cansado do que trabalhar nervoso por não ter conseguido dormir ou desequilibrado emocionalmente desharmonizado então sempre pense que a sua harmonia é mais importante que qualquer coisa inclusive estar ou não dormindo é mais importante eu sei que o sono ele é um regulador de humor nós sabemos disso mas é pior ainda quando você se joga de forma desequilibrada na dificuldade até porque a insônia muitas vezes está relacionada aos próprios estresses que a pessoa tem durante o dia que desarmoniza a mente com consequência desarmoniza toda o emocional e a energia e faz com que fique mais difícil inclusive até a projeção astral é mais difícil para quem tem uns estalos uns gatilhos emocionais mais intensos devido às mudanças energéticas e químicas que você faz no seu corpo durante o dia as radiações energéticas que são feitas na aura enfim tudo isso vai contar quando eu falo a melhor posição está implícito todo o controle que nós vemos falando até agora então é só um acessório dos muitos outros que você como consciência para a libertação da sua própria o acesso a outra dimensão quer dizer a abertura da lucidez a percepção você vai precisar de vários ingredientes esses que você precisa totalmente de si mesmo da forma de processar para conquistar então é cada um isso quando você está de barriga para cima você fazendo as técnicas nessa posição você vai sentir claramente inclusive faça esse experimento a facilidade na movimentação energética a diferença entre fazer assim e fazer de lado a diferença entre você fazer assim isso não quer dizer que você não vai ter uma experiência de barriga para baixo por exemplo já tem às vezes acontece eu estou querendo adormecer eu tenho conhecimento de que estando de barriga para baixo eu apago mais rápido então eu estou muito cansado não quero pensar em sair do corpo vou dormir já deito de barriga para baixo mas mesmo assim saio porque às vezes porque a consequência de você estar sempre cuidando da lucidez das energias é que você não consegue fugir conhecimento é caminho sem volta não consegue fugir do processo já inclusive tomei bronca de mentor estando deitado assim porque fui deitar cansado tipo quero apagar e ele me falou não quem tem que descansar porque se você pode sair porque fica dormindo quem descansa é seu corpo sua consciência não é seu corpo é seu corpo que está cansado você pode até estar estafado estressado quer apagar a consciência é uma coisa agora você não é então é uma forma de você da gente entender a importância dessa posição as técnicas devem ser feitas assim no decúbito dorsal na posição supina de barriga para cima por esse motivo e quando você começar a estudar o assunto de forma madura todos esses medos que você possui do discurso da pessoa isso vai sair isso vai diminuir consideravelmente fazendo com que você já entender o processo até fique feliz com alguns eventos que vai acontecer por exemplo quando eu estou deitado eu sinto uma energia forte um esquentar em determinada parte do corpo uma movimentação no quarto um balonamento então como é que a aura abrindo tudo isso vai fazer você ficar feliz a catalepícia projetiva são sintomas são percepções ou você está ali deitado está percebendo já algum espírito no ambiente sei lá de qual tipo você já está epa minha percepção está aberta que legal meu radar está num tipo legal de abertura que eu estou conseguindo perceber ou vários outros tipos então quando você começar a estudar o assunto e começar a ficar mais familiarizado com a coisa se já não é vai perceber que vai ser legal então esse tópico de hoje é simples ele vai dar início aos próximos então todas as técnicas que você vai fazer nesse livro só para concluir serão feitas nessa posição supina decúbito dorsal de barriga para cima por esse motivo e enfim até o próximo capítulo a partir de amanhã isso é pequenininho mesmo não tem muito o que falar só estou explicando porque que que é importante essa posição porque que você percebe quais são os seus medos porque que é difícil dormir barriga para cima saiba que se você tem medo de barriga para cima você tem pesadela porque você está percebendo o que está acontecendo está interpretando de forma porque a sua cultura é essa ainda de medrosa de forma terrorizante e foge de si mesmo quando você faz assim o que você tem medo na verdade você é um bichinho sabe um ratinho com todo o respeito que você tem aos animais que está com medinho e precisa de proteçãozinha sabe você precisa de que é um bichinho pequenininho chocouro é isso que você está fazendo com toda a beleza que é a inocência a inocência tem um preço a ser pago né que é a fuga da realidade não conseguir atravessar a rua é ficar sentado ali olhando esperando alguém para dar a mão então você já pode fazer isso sozinho você já pode se tornar um adulto espiritual buscando essa sua compreensão e modificando todos esses pontos de medo tirando esses traços fracos da sua personalidade transformando isso de forma madura já viu um mentor assim um espírito liberto ali que vai ser essa alta dimensão o cara está o cara está firme ali o cara está forte no processo ele está sabe é isso que você tem que ver em você para se tornar um projetor astral o primeiro passo é trabalhar isso inclusive os experimentos que vão chegar aí vai ter um experimento para trabalho de medo tenho medo pronto vou dar alguns experimentos para você um deles é esse você deitar de barriga você sempre vai deitar sozinho e vai trabalhar isso de você conversar conversar sempre sobre isso porque eu tenho medo então e modificar isso enfim é isso aí um bom dia para você um abração ah Saulo o áudio de hoje foi pequeno foi vou falar mais o que não ficar enchendo linguiça aqui não é fio aí fui